Renata e Dene, vocês têm a alegria de conhecer o amor, amar incondicionalmente, amar sem interesses próprios, amar fazendo o bem. E aí, vocês têm a alegria de conhecer o amor, amar incondicionalmente, E aí, vocês têm a alegria de conhecer o amor, amar incondicionalmente, e aí, vocês têm a alegria de conhecer o que é 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 para jogar. Era a mulher da minha vida. E hoje chegou o dia que você tanto sonhava. E vamos iniciar uma nova família. Por mais que aconteçam mil momentos difíceis, que ameaçam a nossa história, eu vou fazer o possível e o impossível para te ver muito feliz. E hoje eu posso retribuir dizendo, você é mais que especial para mim. Eu te amo muito. Meu amor, ao longo desses oito anos, através do nosso amor, construímos a nossa história. Com você eu cresci, eu vivi, eu sonhei, eu chorei, eu sorri e me apaixonei. Obrigada por ser meu melhor amigo, meu maior incentivador, por acreditar em mim mais do que eu mesma, por ser meu sonho. Prometo te amar, te respeitar e te honrar por restos das nossas vidas. Te amo. Guiando, orientando, mostrando o caminho por onde seguir. E que Deus Espírito Santo, que só para onde quer, possa sempre movimentar com muito amor a vida de vocês. Renata e Dênei, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Já é sensação Baby, é geral jogando a mão Já é sensação, já é sensação